Visão Técnica está no ar e a partir desta semana um pouco diferente. A gente vai ter toda sexta-feira um entrevistado aqui no estúdio. E hoje eu estou com o Anderson Luz, da Entrader DTVM. Anderson, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos começar falando de Bovespa, então. O índice teve uma semana um pouco complicada, realizou os lucros que teve na semana passada. Falando de perspectivas para a semana que vem, o que o investidor pode esperar de Bovespa? Bom, a gente falar de Bovespa é falar de um movimento onde a gente conseguiu respeitar os 52 mil pontos. Com muito sacrifício a gente conseguiu respeitar esses 52 mil pontos. No médio prazo, mais para a curta, a gente acabou conseguindo desenhar um pivô de alta, respeitando a base de Fibonacci e com muita alegria a gente conseguiu romper os 60 mil pontos. Automaticamente, rompendo esses 60 mil pontos, a gente teria como objetivo a casa de 65 mil pontos, que ainda não foi atingida. Falta ainda aproximadamente 3 mil pontos. Porém, esses 60 mil pontos, que eram uma resistência até semana passada, agora passa a ser um suporte. Então, se o investidor que está pensando em entrar agora na Bolsa, tem que prestar um pouquinho mais de atenção nesse ponto, que seria os 60 mil pontos, que seriam agora a base de suporte. E aí a gente pode, até mesmo na análise técnica, usar o velho jargão como o tal do Pubeck. Então, ou seja, as cotações voltando até a casa de 60 mil pontos, acredito que seja um ponto bem interessante. O momento é de cautela, então, para o investidor? Eu não diria cautela. Acredito que um pouco mais de calma, de espera e voltar até essa casa de 60 mil pontos fica bem interessante para uma possível entrada. Vamos passar para a Vale agora, para a Vale 5. No mês, ela tem uma alta e subiu, aliás, cerca de 15%. Quais são as suas perspectivas para a Vale 5 também, pensando na próxima semana, Anderson? Bom, vale a gente não pode destacar. Esse movimento consolidado que vem aí desde o começo de 2011, vale que vem trabalhando no range entre 34 a 44, aproximadamente. A gente tem uma diferença de quase 10 reais. E, na semana retrasada, a gente conseguiu romper para baixo essa base de consolidação, que acabou até levantando ali um certo pânico para os papéis, mas que rapidamente conseguiu voltar para essa consolidação, junto com as cotações de minério de ferro, que tem uma correlação com os papéis. O movimento atual, eu diria que é de principal cautela, ter bastante cuidado com o Vale, pelo fato de estar no movimento, já estar no movimento de lado e estar nesse ponto intermediário. Então, assim, não se sabe se vai para cima ou se vai para baixo. Então, já estar no movimento de lado e estar no meio desse movimento. Então, assim, se voltar para baixo suporte, fica interessante para uma compra ou só no rompimento dos 44. Então, o movimento para curtíssimo prazo é de cautela aos papéis de Vale. Petro 4. Nessa semana, a gente viu um comportamento um pouco diferente do papel. Subiu bastante no pregão de quarta-feira e o Ibovespa, enquanto o mercado em geral caía bastante na quinta-feira, o papel subia. O que a gente pode esperar de Petro 4 para a próxima semana? Bom, Petro, eu trouxe aqui para a tela, deixar bem claro aqui para o investidor que está em casa, ver aqui a configuração de um W, bem claro aqui para quem veio de casa. A gente vê o respeito que Petro teve na casa de R$17,45 aproximadamente. E para te responder a sua pergunta, que é bem de curtíssimo prazo, a gente olhando aqui no médio, a gente acaba respondendo a essa sua pergunta que é de curto. Então, ou seja, Petro está trabalhando no movimento de médio prazo numa figura de W com o objetivo e resistência nos R$25,50 e o objetivo final só nos R$27,45. Movimento de cautela? Sim. Eu acredito que para uma entrada em Petro agora, é achar o fundo anterior como um ponto de suporte, de stop, que seria aproximadamente na casa de R$22,00, ponto de stop e deixar correr aí o papel. Aliás, deixa eu só corrigir, o papel teve uma forte alta e depois um recuo no dia seguinte enquanto o Ibovespa subia o mercado em geral. Vamos passar para as oportunidades da semana, Anderson, o investidor gosta muito de saber o que graficamente você acha que vai estar interessante para a semana que vem, para o investidor olhar com um pouquinho mais de carinho. Bom, eu trouxe a Ambev, Ambev que vem num movimento bem claro de alta, Ambev que tem, a gente não adianta nem falar dos múltiplos da empresa, que são, assim, fora do comum. No curtíssimo prazo a gente vem trabalhando numa flâmula, bem interessante, o papel vem diminuindo a sua volatilidade de curtíssimo prazo, uma vez rompendo aí para cima essa flâmula, esse fechamento de volatilidade sendo rompido para a cinema, a gente tem a possibilidade de abrir uma oportunidade de compra, assim, nos papéis. Uma vez rompendo para baixo, aí a gente acaba anulando e acaba não entrando no papel. Mais alguma coisa para a semana que vem? Eu trouxe também OSX, OSX que tem uma figura bem interessante, eu acabei destacando pelo fato de a gente fazer um ombro, cabeça a ombro, invertido nos papéis de OSX, a gente tem uma resistência bem clara aqui, que seria na casa de R$12,35 aproximadamente, R$12,80, R$12,80 seria o ponto de resistência, um objetivo bem interessante que seria lá na casa de R$16,50. Esse ponto de R$12,80 aproximadamente é um ponto onde na semana o investidor tem que prestar um pouquinho mais de atenção e não deixar de ter esse papel na tela. Ok, Anderson, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui no estúdio. Obrigado pelo convite, sempre precisar. E o Visão Técnica está de volta na próxima sexta-feira com novas análises e eu espero você. InfoMoney, informação que vale dinheiro.